Estou aí ficando crazy, estou drogado, mas estou fazendo gin Me chamaram Zeus que eu tô fazendo gin Tô voando mais alto que o tapete do Aladdin Já passei de fase, tô bolando outro green Já fomei meu espinafre, partindo pra vermelha Me chamaram Zeus que eu tô fazendo gin Tô voando mais alto que o tapete do Aladdin Já passei de fase, tô bolando outro green Já fomei meu espinafre, partindo pra vermelha Na primeira classe, partindo pra Berlim Disseram que rap não era para mim Eu tinha que ser preto, vim de outro mundo e mudei esse conceito Eu vi muito mano, medo errado Eu vi falsos, assumi seu erro Emocionado, quis pagar de amigo Os braços eu voltei até no dedo Nunca esqueço que na hora do aperto, só meu pai que tá comigo Tinha tudo na sua casa, mas se envolvendo o crime Procurando o aventuro, pobre garotinho Tinha tudo na sua casa, mas se envolvendo o crime Procurando o aventuro, pobre garotinho Me chamaram Zeus que eu tô fazendo gin Tô voando mais alto que o tapete do Aladdin Já passei de fase, tô bolando outro green Já fomei meu espinafre, partindo pra vermelha Me chamaram Zeus que eu tô fazendo gin Tô voando mais alto que o tapete do Aladdin Já passei de fase, tô bolando outro green Já fomei meu espinafre, partindo pra vermelha Dono do morro, envolvido até o talo Inspiração quebrada, tinha vários de embalo Dando bala nos assista e matando Bolsonaro Zorro do morro virando peionário Já viu muito mano que aqui não tinha dó Vendia sua carreira e sempre convertia em pó E quando precisava o mano sempre dava só os amigo Que tava junto, corria dos piló Traficante inteligente tipo Escobar Minha coroa não me deu brilhantes, mas pra ela eu vou dar Odeado de vadias, perdido pra sentar Traficuei tanta droga que nem vai acreditar